Salve galera, tudo beleza? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje é feito em parceria com a Storm Card Games E fique atento porque aqui ó, está passando os eventos do mês A Storm tem muita coisa legal, então fique ligado pra você não perder nada E se liga nessa novidade, a Storm está de cara nova e de site novo Olha só esse site, que coisa mais linda Aqui você não perde nenhuma novidade Tudo que você precisa saber sobre a Storm, você encontra em stormgames.com.br Inclusive tem o calendário deles aqui, tem as redes sociais, você precisa falar com eles Tem o endereço, tem tudo aqui Então se liga e outra coisa, quer comprar as suas cartinhas aqui ó, compre online Você é direcionado para o site da My Picard, onde você encontra tudo que a Storm tem Não se esqueça, use o cupomzinho aí, Foguete05 e ainda ganhe desconto nas suas compras E vamos lá pra nossa primeira rodada, vamos dar um bom jogo aqui com o nosso amigo David Vamos querer começar Ah, vamos equipar essa mão aqui Uma lapada, né? Vamos lá, vamos equipar essa mão aqui Ah, vamos equipar essa mão aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bota. Carta. Synthesize. Vai dar uma anula. Vamos pegar um Synthesize. É, como sempre o nosso amigo dele Que tem tudo esse veneno Compra muito Fala, Pateli Como você está, irmão? Dorme aqui Vamos passar Faz a convocação do Gente aí Magic Player Alô, Magic Player O Raquel fica amando Errado Mas muito verde O deck que estou jogando Antes de avisar Se vocês começaram No jogo O jogo já começou Ele está errado Ele perdeu Se ele só moligou E descobriu Que estava com o deck errado Se ele é o certo Ele concede Avisa Tá ligado? Avisa Oh, mano Estou com o deck errado Ele revela a mão Para mostrar que está com o deck errado Abre de novo uma nova Abre uma nova E aí Abrindo uma nova Você Deixa o outro começar Caso aí Deixaria você Um Pateli Começar A cartinha Porque acontece Acontece É, não Acontece Acontece Só essa regra Ele avisa Deixa você começar Para colocar o deck errado Quatro 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 Olha, cara Cinco Agora eu tenho que estudo Muito feliz Estou com os bancos Estou com os bancos Estou com os bancos Estou com os bancos Do Spire Blast Ah, do David Eu não duvido nada Viu Do David Eu não duvido nada Porque esse menino Esse tem tudo Olha lá Falei, ó Este aqui Sempre tem tudo Nunca duvidei Uma carta boa Por que? Não, mano Ô, David Por que você matou Minha fada E não matou Eu, David É um fanfarrão mesmo, né Vai entender Só tem um só, David Estou de boas Não, é porque ele viu O meu ninja, né Será que ele viu O meu ninja? Pus na mão Vai Dá o volt Logo e acaba Essa ação Vai Ê Aê Ó Ele quer emoção A engraçada Era eu procurando Uma carta Que eu não tinha No deck, né A que eu não tinha Eu não vou ter que ver se é curdota ou não Vou arriscar que não seja Buscando snap, não, buscando pênis Pra ganhar a vida Contra ele Sempre bom ganhar a vida num formato Não faz tão bom Tempo, mas eu vou Ah, nunca duvidei, Matheus Sendo o David, eu nunca duvidei Oh, Neil Very silly Porque eu não queria que ele iaugur Iaugur, fora Nós temos a mana, mas estamos bem Nós temos a mana, mas Vamos lá Vou louco, vou louco Sem gourmand Não, 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 sem terrenos 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 É o deck dos dois sem terrenos Tenho like Até amanhã Então não vai lá Por que duas me riu E não relíquia Olha o stunner aqui Batei 20 vezes agora É lá Fala Chikabum Boa noite, irmão Tony Hill Não vai nem comprar a casa Suave na nave Suave na nave Batei mais um É isso A gente vai bater 20 vezes Mas no caso Agora ele fez oito Agora o que a gente vai bater Talvez está 9 Anulo Então, lindoso A gente vai bater Ele fez oito Minhal Inchila Ele tem 7 na mão Bom nas pernas A gente comprou muito bem, bora lá, é isso mesmo É assim que a gente gosta Está dando uma mudança Outro 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 O Algor já ganhou uma carta, economizou 3? Olha a baldeira, como é que está a mano? Reins! Ah, eu mantive uma, pouca remova Eu mantive uma, tem hora que é melhor você tomar 4 logo do que ficar Uma mãozinha aqui, bonita, eu preciso de criaturas E a Luiz também Papadinha do amor aqui Outra me riu Quanto eu tava fazendo milimo, minha vida é um bagunte e um Tem que 5 na mão Anulo Tudo bem, estamos indo bem G1 a gente sofre um pouco Mas G2 E agora no G3 Estamos no turno do que fez Com 21 de vida Ah, mano, sério que você não tá me vendo, David? Você fez as contas e imaginou Ele tem um Gurmaki E já dá pra castar? Ah, esse David domina Não é possível, ele não é impossível Ou o cara manja muito, tá ligado? Na verdade eu acho que ele manja muito Agora eu vou comprar uma fada Seis na mão Vou fazer um ninja por 4 anos aqui Um ninja por 4 anos Ou talvez não Olha quanto Muita coisa boa Tá lógico Aí eu vou fazer ela Calma aí Aqui Essa turdinha marota É um desféu Ele vai estar aqui com a mamãe A conta é que eu passei inúmero de games Mas já tá bom É, se pensar nisso Ah, eu não discordo muito não Vamos brincar 21 de vida, Baldeira O ninja O ninja vem E o ninja vem E o ninja vem E o ninja compra a casa O que é comprar a cena? Eu sou um pastor Você nunca perdeu para a mulher E aí Você tinha que ter me falado isso antes Ela vai pingar um em tudo? Ah, um bom em tudo É, tá bom em tudo É, você tem que ter me falado E aí É, eu vou lá É, se ele estiver vendo, ele já vai conceder, né? Que jeito. Vou anular tudo, tudo. Bom, sossegou o Pacha agora? 4, 5. Bom, nem que eu quero comprar carta. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 7. 5, 8. Ele falou assim também. Olha que beleza! Eu não paguei a preta. 6. É, Valdeiro, onde é que funciona, né? 7. 7. 8. 9. 10. 22. 22. Obrigado.